Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Do algo Que não seja normal Ele está muito afetado Ele provavelmente deve estar a mexer Nos comandos Dos cheaters Se é que ele está a cheater Mas Ele fica muito preparado Aqui para mim Não é possível ele estar a Cheira ainda não é nada Eu não posso chegar a entender Mas Cheira-me com ela Segura-me com ela Mas isso vai Eu have uns 30 likes Peguei os 30 likes Eu trago outra At душa. Eu castito Deixe-me me Ele nunca Fermas Agora tem um Alec Está a cheitar sim Ele já comprou deagle na primeira ronda Ou não? Compre sim Comprou deagle Pessoal ele tem um Alec E um Aimbot E um Aimbot E um Aimbot E um Aimbot Agora vamos tentar perceber mais isso Fechou Sabe que ali Agora já está a olhar para cima Ele já sabe que ali Ele já sabe que ali está ali Atrás Ele já sabe que ali está ali Ele já sabe que ali está ali Não vale a pena Cheitar Mas com a força toda É que ele não comprou outra coisa Ele já sabe que ali está ali Ah Não vale a pena Ah 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 O cara de mira é o outro O pessoal viram ele a acompanhar com mira A trajetoria de gancho Ele vem sozinho para lá E de facto é na mão como se nada fosse com ele E o cara de mira E o cara de mira Ele sabe que o cara Ele está ai E o cara de mira O cara de mira Ele vai embora Ele tem tudo menos o futuro do jogo O que eu acho interessante é que ele só compra uma flash Agora veem que eles estão ali Ele vai embora Ele sabe que ele está no pé da caixa Epa que se disfarçasse Era uma coisa Agora pessoal Aqui está mesmo notas que ele está agitando Mas com força toda Acompanha os gajos Sabe onde eles estão Manda de shots que nem sei como Oh Ele não sabe que é um CT Manda-lhe um antepo para ele Para estes pre-fire O que é essa mika? Você está feliz? O outro está no B Para dar vontade Ah depois vai mandar para lá Depois vai para o choque Olha olha ele já está Ele começou a saltar dispara logo Vamos lá pessoal esse gajos está a chutar Espero que ele seja expulso Espero que ele seja expulso Porque nós queremos Vamos lá Oh Olha 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 para ele disparar Ah ele estava disparando Ah ele estava disparando em cima do gajos Tem tanto a usar a FK Oh Ele estava disparando contra as paredes Eu quero testar Puto minuto Ele está completamente Você só está a FK Oh A gente está a jogar Olha ele Olha ele Olha ele Olha onde ele está Pessoal, tem o aimbot, tem o alec, tem outros auxiliares, esta enviado, espero que ele seja banido A coisa mais boa que acontece no CS agora aparece aqui em cima, que foi banido, um dos gajos que te denunciaste Isso é a coisa mais fixe que existe Mas é só, espero que não tenham gostado de vir, deixem o vosso like, espero que não tenham inscritos e só Fui, obrigado!